Primeira leitura de hoje deste dia 2 de maio, sábado, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há oito anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as obras boas que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram dois homens com um recado. Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse, Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus.